Eu precisava disso aqui, cara. Eu tava procurando. Vambora. Vem, ô, ô. Como é que é teu nome mesmo? Adriano? Partiu. Partiu, moleque. Então vamos, é nóis. Ih, ó lá, ó. O que eu achei aqui? Será que tá morto? Ih, o cara é o Obito, cara. O tiro passa no meio dele. É, ó. Eita, eita, ó. Treta, 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 treta. Ih, acabou minha bala. É agora que eu me fodo, né? Sim. Não deu bola pra mim, então eu também vou embora. Ih, ó lá, ó. Ei, peraí, 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 peraí. Vem cá, vem, vem, vem. Ih, sumiu? Sumiu, rapaz. Ê, até lá, ó. Corre, vai. Socorro! Ei, você, vem cá. É tu mesmo? Tá comigo ou não tá, hein? Não. Ih, ó lá, ó lá, ó. Mais treta, mais treta, mais treta. Ih, esse é parceiro também, hein? Lá em cima tem mais, ó. O que? Vai mirar uma arma pra mim, é? Acho bom. Coloca esse corpo aí, meu. Que que é desgraça? Ó aqui, meu, ó, ó, ó. Eita, porra, olha aí, a mulher matou o bichinho, ó. Eita, tu é brabo, hein? Pá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ih, é civil e inocente. Puro. Matar aqui os bichinho, ó. E aí? Os salteadores comem tudo que tem a quatro patas. Vem, que viagem é essa, véi? Ih, ó. Cala a boca aí. Quem tá atirando de mim? Ô! Tomou lá, jabiraca. Desgraçado, ó. Ih, é tu, caralho. Fica quieto aí, porra. Ué, eu quero as balas desse aqui também. Ó, tem mais arrombada aqui, ó. Que bicho, mano, ó. Só uma na cabeça, ó. Ih, olha lá, ó, ó. Segue esses malucos aí. Comboio à frente, comboio à frente. Eita, esse vira, hein? Vem, vem. Vem, seu cuzão. Haha, moleque. Olha aqui, ó, o que que ele tem aqui, ó. Bazucão, fio. Nossa. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Vem. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Ó aqui, ó. Ih, bazucão vai comer aqui, hein? Errou. Me carrega. Errou. É isso aí que eu tô falando, moleque. Meu pistola local me braba aqui, ó, fio. Mira, desgraça. Na cabeça. Mula. Tô no PS4, hein? Foi mal, time. Foi, né? Foi demais mesmo. Eu nessa música aí, meu, ó. Comemoro mesmo. Ah, moleque, aí sim. Agora que eu ia, aí que eu dizia, hein? Aí que eu dizia, moleque. Ó o pancadão, espuma o pancadão, ó. Uou, tudo tranquilo. Vambora. Rolezinho, hein? Pá, foi mal, foi mal. Ih, eu tranquei, eu tranquei. Primeira, acelera. Vai, vai. Meu Deus do céu. Tô fazendo uma trilha aqui, mano. Meu Deus do céu, maluco. O pavão, mano. Pavão, 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 pavão. Pega, pega o danado, pega o danado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Guarda do meio ambiente. Ih. Ah, ficou quietinho, hein, arrombado. Eu vim com o toque de beisebol. Ó o caralho, meu. Deitar na porrada. Ih, tu não pode sentar, não? Senta aí, ó, minha filha. Aí, ó. Aí sim, ó. Mas é burro, hein? Uh, tá dando merda aí, hein? Ih, vai dar merda sim, hein? Vai dar merda sim, hein? Ê, ê, não tem força, mano. Ah, não vai subir, não, é? Ih, rapazes. Duro, porra. Caralho. Bravo. Errou. Ai. Eu quero essa dúzia aqui, meu. Oxi. Olha aí, meu. Mataram o dog, cara. Oh, oh, oh. Isso aí não pode não, meu. Olha aí, meu. Oh, 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 meu. Que isso, cara, ó. Olha aqui, ó, amiguinho, ó. E aí, cãozinho? Eu quero dormir, porra. Amiguinho, aí sim, hein? Porra. No lugar de meter o barco, que... Graça. Eita, ó, essa amiguinha aqui, ó. Cachorrinho. Aí, galera, eu peguei, achei a chave. Vou libertar os cãozinhos, ó, moleque. Aí, sim, hein, velho. Tamo junto. Pode sair, pode sair, moleque. Onde é que tem mais? E aqui tem mais um, ó. Pode sair, fio. Ah, moleque. Amigo da cachorrada, fio. Faz carinho. Boa, moleque. Tamo junto, caralho. Ah, chegou arrombado, é? Chegou pra incomodar, então. Ih, ô, maluco. Vai tomar, hein. Hehe, moleque. Essa minha bazuca aqui é a monstra. Porra. Ih, ô. Matando o viado aqui adoidado, mano. Ó, vamos saquear aqui, ó. Quero carne. Achado não é roubado. Não, não é roubado, não. Achei eles, matei eles. Ih, ô, 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 ô. Quietinho. Ih, acabou minhas balas, hein. Ué. Ah, ô, bicho louco, ó. Olha ali. Brabo, hein. Brabo, brabo. Ih, ô, comboio. Ah, agora fodeu, meu irmão. Que aí, mano? Ah, moleque. Era civil inocente, cara. Caralho. Eu tô bem, vamo. Tá, vamo, tô vamo. Minha, nossa, já tão como, hein. Ah, moleque. Sai daqui. Ficou de bola, fiô. Me dá essa arma aí. Me dá essa arma aí. Puta arma ruim, véi. Vai, tomei que eu tô ruim. Vai, vai, vai. Balinha, balinha, balinha. Ah, vamo morrer, desgraça. Ah, tia, meu Deus. Dois anos pra carregar essa arma, véi. Pra merda. Caralho, que arma porca, véi. Ah, agora eu botei fé, meu. Que isso? O doido é pra carregar essa arma, véi. É? Ó, morreu em pé. What the fuck? Onde, 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 onde? Uhul. Quase, morre. Ah, vou entrar, rapaz, moleque. Ih, aqui é bloqueado, meu. Ah, fiô, aí não dá, hein. Vai, moleque, desce aí. Uou. Caralho, mano. Desce certinho, véi. Que isso, mano. Vai, me ajuda aí, mulher. Boa, valeu. Vamo lá, ó, ó. Ai, sai. Derrubaram aqui. Porra, de recarrega, desgraçado. Dois anos pra carregar, meu. Oh, 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 brincadeira, hein, véi. Mira, desgraçado. Oh, o cara tá vesgo. Ah, pistola é maior que tem, mano. Não tem. Pistola é desgraçada, mano. Pistola é o bicho. Vai, vai, vai. Liberta. Olha, olha que tem gente aqui, ó. Vai. Morre tudo, porra. Morre tudo. Vai, tira. Caixão. Saquei, saquei. Eu quero bala, eu quero bala. Vai, subimos de novo, subimos de novo. Ai, vai, ai. Vai, vai. Olha, ó, ó. Vai, moleque. Agora que o negócio fica tenso. Ah. Eita. Devagar aí, meu. Eu tenho que mirar, né, bicho? Oh, oh, oh. Sai, caralho. Vai, 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 vai. Eita, vem cá, fio. Nossa senhora. Nossa. Direita e minha esquerda, porra. Ehehe, moleque. Ih, olha lá, ó. Nossa. Eu me sinto foda. E, vaza, vaza, vaza. Pegou fogo, bicho. Ih, ah, esquentou, esquentou, esquentou. Engraçado. Morre, porra. Meu Deus do céu, velho. Que loucura. Onde? Ai. Ih, olá, ó. Ih, morreu, morreu. Foi, já. Lá no céu. Ih, ah. Toma. Morre. Oh, além do tiro, além do tiro, mano. Empolgante. Ah, beleza, mano. Vamos trocar aqui, ó. Só segura bem, fio. Caralho, que menção maluca. Tô muito doido. Ui, 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 ui. Meu Deus do céu, velho. Pegou na rabeta, pegou na rabeta. O dia do 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 dia do